Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos, né? Obrigada pelo carinho e pela audiência. Hoje nós vamos falar do assunto muito importante que é o Alzheimer. Muita gente tá recebendo o diagnóstico dessa doença e não sabe como conduzi-la, como tratar. E no momento de tratamento, que existe vários episódios diferenciados, a pessoa não sabe como lidar com uma pessoa com Alzheimer, com um idoso com Alzheimer, com a situação, né? O que a gente percebe, eu conheço pessoas que comentam sobre isso, é muito difícil. Doutor Frederico, vamos falar um pouquinho sobre isso, agradecer você mais uma vez e agradecer a Prefeitura de fornecer você aqui. Me fala um pouquinho se é que tem gente que fala, conta pro paciente ou não conta? O paciente tem a conção de que ele está com Alzheimer? Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, sejam todos bem-vindos. que é assim, ó, a doença de Alzheimer, ele é uma demência que causa um esquecimento no paciente. E o que que isso gera? Primeiro que tem as etapas do Alzheimer. Então a gente tem um Alzheimer que tá numa fase inicial, no primeiro estágio, né? Que é esse estágio, o paciente tem só esquecimentos, às vezes episódios de confusão, altera um pouco o padrão do sono, pode ter agitação, mudança da personalidade. Nessa fase, é importante o paciente estar ciente de que ele tem o diagnóstico da doença. O Alzheimer é uma demência de fundo genético. Existe uma degradação cerebral da região do cérebro que é responsável por armazenar nossa memória. Então, as pessoas falam, como que quem tem Alzheimer lembra do passado, mas não se lembra do que tá acontecendo recentemente? É porque na maioria das vezes é degradada a região do cérebro que é responsável pela memória recente. Então, às vezes, o que tá armazenado na memória do passado, a pessoa lembra com muita facilidade, às vezes, inclusive, nessa fase mais inicial. Então, o paciente na fase inicial, ele tem que estar ciente, mesmo porque ele vai ter que entrar em contato com a família e buscar um grupo de apoio. Porque esse paciente, a doença, quando é o Alzheimer, que é um fundo genético, ela é progressiva. E o Alzheimer, ele tem uma progressão que pode ser com uma aceleração média ou avançada. O paciente de aceleração média, em cerca de 5 anos, ele já pode estar em um outro estágio. E a aceleração avançada, às vezes, em 2 anos, ele já migrou para um estágio intermediário, que aí o paciente começa a ficar muito comprometido, dependente de alguns, para alguns cuidados. E no estágio mais avançado da doença, ele já pode ficar até acamado, não conseguir mais comer sozinho, e aí precisar de cuidados 24 horas de terceiros. Bom, no caso, a gente vê que a doença do Alzheimer faz parte do envelhecimento, mas tem gente com menos idade que também apresenta, sim ou não? Sim, e é importante assim, como eu disse, o Alzheimer é uma demência. A demência, ela tem várias etiologias, que são as causas dele. Alzheimer é o mais conhecido, e a etiologia é a genética. Então, quem tem genética para ter doença de Alzheimer, que a doença de Alzheimer, ela foi descoberta por um pesquisador, e aí ele documentou a doença e a sua progressão. Mas a demência, ela pode ser causada por sequela de uma outra doença, como sequela de um AVC, que pode gerar uma demência. Pode ser uma demência vascular, ou seja, aquela pessoa que tem um problema de circulação cerebral, e aí por esse problema de circulação cerebral, as células do cérebro recebem um fluxo sanguíno menor, com menos oxigênio, menos nutriente, e aí isso causa o sofrimento celular e gera uma demência, que a gente chama de origem vascular. Existe a demência metabólica, que é aquele paciente que tem um problema renal, ou que tem uma diabetes compensada, uma hipertensão descompensada, um distúrbio de glândula adrenal descompensado, e aí ele vai ter uma demência secundária a essas doenças, e isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Não é porque o paciente tem 60 anos que ele vai desenvolver a demência. Ele pode desenvolver a demência mais cedo, basta ele não cuidar das comorbidades que ele possui. Então, a gente vê pessoas aí de 20 e poucos anos tendo AVC, e aí essa pessoa provavelmente vai ter uma demência secundária a essa sequela do AVC. Então, o Alzheimer, ele é a demência mais conhecida de fundo genético, e que a progressão é mais bem conhecida. Só que existem outras causas de demência, e é isso que a gente precisa ficar pensando. Atento, né? Tem que ficar atento. O problema da memória, dificuldade de lembrar de informações recentemente aprendidas, pode estar relacionado com o Alzheimer? Sim, ele pode, principalmente quando existe história familiar. Quando o Alzheimer está ligado a um fator genético, se existe história familiar... Quando você fala fator genético é meu pai, minha mãe, meu tio, alguma coisa nesse sentido? Isso, tem que ser uma ligação consanguínea direta. Então, é o meu pai, a minha mãe, e os meus tios de consanguinidade direta. Que é assim, os irmãos do meu pai, irmãs do meu pai, irmãos da minha mãe, irmãs da minha mãe, e meus avós. Não contam o meu tio que casou com a irmã do meu pai, por exemplo. Porque eu não tenho ligação consanguínea. Então, ele ter Alzheimer não diz diretamente de eu ter. A minha árvore genealógica não está relacionada a ele. E aí, assim, a gente tem que lembrar também que existem outros fatores que influenciam na memória. Não é só a doença de Alzheimer que faz isso. Óbvio que se eu tenho história familiar, eu preciso ficar muito mais atento. Mas, sono adequado, alimentação adequada, falta de vitamina, estresse e consumo de bebida alcoólica, e o tabagismo, tudo isso contribui para a gente ter uma memória menos adequada. E mais uma coisa que o pessoal, às vezes, não lembra, é que estamos vivendo uma era pós-COVID. E já é de conhecimento mundial que o COVID, principalmente no pós-COVID, ele gera uma perda de memória recente. Então, existe uma dificuldade na memória, e em alguns casos é preciso até fazer tratamento para regularizar a memória e a velocidade de raciocínio do paciente. Ou seja, né, tem uma... a idade, eles falam que a frequência é de 65 anos, mas uma pessoa jovem também pode ter, né, Frederico? Pode, pode. Aqui me perguntam, é uma doença feminina? Não. Alzheimer, ele é dos dois lados, tanto homem quanto mulher pode ter. Para quem tem história familiar muito forte de Alzheimer, por exemplo, a minha mãe teve Alzheimer, a minha avó teve Alzheimer, minha bisavó teve Alzheimer, minhas tias têm Alzheimer, quando é muito forte, existe a possibilidade, e principalmente quando dos dois lados da família, na família da minha mãe e do meu pai tem, o risco para Alzheimer precoce é maior, que é aquele paciente que começa a apresentar sintomas de Alzheimer em vez dos 60, com 50 anos, ou às vezes com 48, tem relatos até de 45 anos. Então, a gente tem que ficar muito atento. Se tem história familiar, a gente precisa acompanhar isso. Na verdade, também os tratamentos, Frederico, vamos falar um pouquinho do tratamento. Se a pessoa responde ou não necessariamente, às vezes, não responde o começo do tratamento. Porque a família assusta muito, né? Sim, e assim... Eu tenho uma amiga que ela tem a mãe, ela falou assim, ó, de repente minha mãe jogou o guarda-roupa inteiro no chão, as roupas. Ela fez isso 500 vezes, Rita, porque ela falou assim, sei lá, ela acha que ela está arrumando o guarda-roupa. Aí ela tira e guarda, tira e guarda. Aí outro dia ela falou assim, ó, ela lembrou de um assunto lá da infância, começou a falar uma coisa como se fosse uma alucinação. Então, assim, a gente, a família fala, a gente assusta porque a gente não tem... E eu realmente presenciei, a hora que eu cheguei, a mulher estava jogando as coisas no guarda-roupa. O que você está fazendo, vó? Estou arrumando a casa. Então, assim, que ela tem, às vezes, algumas coisas assim, que ela não lembra da pessoa, que é filha. Isso que eu acho que deve ser muito triste, né? Sim, é. A família tem que estar preparada também, né? As doenças degenerativas neurológicas, as mais comuns, são o Alzheimer e o Parkinson, né? E a gente, eu costumo, na hora de acolher as famílias, explicar que, assim, o Alzheimer, às vezes, é até... Ele é mais dolorido para a família, porque no Parkinson, o paciente vai perdendo capacidades, mas ele está ali. Ele está são, ele está consciente, ele sabe tudo o que está acontecendo com ele. No Alzheimer, o paciente, ele vai esquecendo quem ele é, ele vai esquecendo as pessoas, ele vai esquecendo os ambientes. Em alguns casos em que a pessoa mudou de casa, ele fala, eu quero ir embora para a minha casa, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora para a minha casa. E aí, é triste para a família acompanhar essa evolução e ver um ente querido que você reconhece, só que aquela pessoa, porque o nosso ser, quem nós somos, está no nosso cérebro, né? É o nosso comportamento. O carinho para que a gente tem com as pessoas e os comportamentos, ele está muito ligado à nossa memória. A partir do momento que eu não lembro mais quem é o meu pai, quem é a minha esposa, quem são meus filhos, quem é a minha família, eu vou me comportar com aquelas pessoas como pessoas estranhas. E eu vou, inclusive, esquecer traços da minha personalidade, do meu ser, porque é a minha memória, minhas vivências de vida que fazem eu ser a pessoa que eu sou. E a partir do momento que eu esqueci isso, porque uma doença me causou esse esquecimento, eu talvez me torne uma pessoa diferente, se comporta de uma maneira diferente. Muitas vezes a pessoa esquece até como falar, como conversar, como se comportar, passa a ficar um pouco agressivo. E é nesse momento que as famílias se desesperam, porque esses episódios de confusão, de comportamento errático, ele é característico da fase inicial. Tem como a gente colocar umas imagens aí, só o pessoal em casa vendo? Porque assim, tem os sinais e sintomas que falam perda de memória, confusão. Eita, apareceu aqui, né? Resolver os problemas, assim. Porque a confusão é muito grande, né, doutor? Fica uma situação... Ah lá, tem ali uns sinais e sintomas, ó. Perda de memória, alteração de humor e personalidade, perder pertences em lugares inusitados. É, dificuldade de realizar trabalho de rotina, dificuldade de isolamento social. Eu acho que acaba se isolando até pra... Por causa do constrangimento de tudo isso que acontece. É ruim também, né? A pessoa fica desorientada, às vezes tá acostumada a ir numa fadaria, numa farmácia e não consegue. Esquece o caminho. A pessoa, ela não consegue se planejar pra resolver as coisas. Ela se vê em situações em que ela não consegue resolver os problemas. Ela não consegue mais pensar nas etapas pra resolver aquilo. E lembrando que, assim, o estágio inicial do Alzheimer, existe tratamento. Existem medicamentos que desaceleram a progressão da doença. Ou seja, não tem cura, mas você pode fazer um tratamento que dá... E acelerar o processo. Ali, ali tá até mostrando o vozinho, ó, né? Meio confuso, meio isso. E é isso. Geralmente é o neurologista que trata? Sim, o neurologista trata, o geriatra trata. O Alzheimer acompanha esse paciente. Lembrando que doenças crônicas desestabilizadas, então uma diabetes descompensada, uma hipertensão descompensada, um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo descompensado, aceleram o processo de progressão do Alzheimer. Então, tanto o endocrinologista, o cardiologista, o pneumologista, todas as especialidades que controlam as comorbidades, ou o geriatra, que às vezes no idoso ele controla todas as comorbidades, o neurologista é quem vai fazer esse acompanhamento pra que o paciente fique estável a maior parte do tempo. Por que é importante identificar essas coisas que a gente falou? Nessa fase inicial, porque existe o tratamento que desacelera o processo. Quando o paciente chega na fase intermediária, que é quando ele já está confuso, ele se perde, quando ele sai de casa não sabe voltar pra casa, ele não lembra mais que ele estava cozinhando e deixa queimar a comida no fogo, ele começa a ser um risco. Ele já está numa fase onde tem certos medicamentos que passam a ser contraindicados, porque usar esse medicamento já não traz mais benefício, porque ele perde a capacidade de desacelerar o processo. E quando a gente está na fase final, que é a fase mais dolorosa, que é quando o paciente já está praticamente irreconhecível do ponto de vista do convívio, não interage com a família, geralmente não lembra mais das pessoas, ele chama os filhos de mãe ou de pai, e às vezes já está acamado, precisando de sonda pra se alimentar. É uma fase muito trabalhosa fisicamente pro familiar e dolorosa emocionalmente, porque o paciente precisa usar fralda, usar sonda pra se alimentar, precisa ter alguém de olho nele. Dia e noite, porque às vezes ele troca o dia pela noite, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar muito difícil de se lidar do ponto de vista do cuidado. E é nesse momento em que a família precisa de um suporte profissional, esse paciente precisa de um acompanhamento com o profissional de saúde pra acolher tanto o paciente quanto a família nessa fase. É isso, né, doutor? Acho que a gente fez algumas colocações, acho que quando perceber uns sinais também, se tiver alguma dica... Procurar o atendimento o mais rápido possível, e uma coisa que eu gostaria de deixar como uma dica pra vida, pra todo mundo. Os últimos estudos científicos comprovam que, pra todos os tipos de demência, um fator protetor da nossa mente, da nossa psique, e da nossa capacidade de armazenar e processar nossa memória, é o sono. Então, assim, ó, a pessoa que tem um sono adequado, que tem a quantidade de hora adequada de sono, isso é um fator protetor. Quem dorme bem e dorme bastante hoje, tem menor chance de desenvolver as demências lá no futuro. E principalmente no sentido da nossa exposição à luz e a telas. Então, assim, ó, quanto menos... Ixi, doutor, mas com tanta ansiedade hoje, depressão digital. Sim, mas assim, ó, pra tudo tem tempo, tem hora. No momento em que a gente vai dormir, o mais adequado é que a gente não se exponha a telas de luz azul. Desliga tudo, né? Então, eu preciso me preparar pro momento de dormir. Então, é o momento que eu vou me desligar das telas, eu vou me desligar desse tipo de exposição, pra que eu tenha um sono mais tranquilo, um sono mais reparador. E eu preciso deixar um período do meu dia disponível pra que eu possa dormir. Essas pessoas que acham que dormir é perder tempo, não dormir é perder memória. Então, vamos proporcionar pro nosso corpo uma qualidade de sono adequada. Vamos deixar aí no mínimo 8 horas por dia de sono. Doutor, pra antes finalizar, eu vou só pular a pauta, falar um pouquinho do câncer, que pode estar associado a muitas outras coisas, que também foi dia do combate ao mundial. Nós temos ele no calendário oficial. Só que, assim, existem algumas coisas que a gente pode conscientizar pra gente prevenir. Quando eu falo de câncer, só pra gente falar no geral, né? Porque são doenças também que o câncer tá pegando pessoas cada vez mais jovens, né? Então, assim, no câncer, quando a gente fala de um caminho geral, porque eu sei, por exemplo, de boca, de laringe, de faringe, essa área, é não fumar, é um bebê, é o sono, a alimentação, tudo isso tá relacionado também com as células cancerígenas. Tem um fator genético, mas também tem um fator comportamental. Comportamental, com certeza. Então, assim, o câncer, ele é um conjunto de fatores. Então, a gente vai levar em consideração o que a pessoa tem de material genético. Então, se na minha família tem um histórico familiar de um câncer, eu preciso me ligar pra aquilo. Fora isso, existe a questão do ambiente onde eu vivo. Então, a gente sabe que se eu moro no interior, numa cidade menos industrializada, onde a qualidade do ar é mais purificada. Então, eu tenho risco menor para ter alguns tipos de câncer, porque a qualidade do ar que eu respiro, a quantidade de iluminação que eu recebo, e a qualidade dos nutrientes dos alimentos regionais são melhores. Ah, e quando eu moro numa cidade grande, que tem muito mais poluição, uma cidade muito mais industrializada, então eu preciso ficar atento em relação a outras coisas. A minha exposição solar vai aumentar o meu risco para alguns tipos de câncer. O tipo de alimento, por exemplo, para quem come muita carne vermelha, carne crua, aumenta o risco de câncer de intestino. Pô, mas aí eu não posso comer? Não é que não pode comer, é que a gente tem que dosar a qualidade do alimento que a gente está comendo, porque a gente tem que lembrar que, lá no passado, há muitos anos atrás, a quantidade de agrotóxico que tinha nos alimentos, a quantidade de agrotóxico que os animais ingerem desses alimentos, era muito menor. Então, a gente tinha um índice de câncer muito menor no passado. E, recentemente, eu li um estudo que fala sobre a questão da qualidade do solo. Por que que os nossos nutrientes hoje têm muito, os nossos alimentos têm muito menos nutrientes do que no passado? Porque a terra, o solo, está contaminado, inclusive com antibióticos. E esses antibióticos degradam bactérias e outros organismos que ajudavam a impregnar no solo mais nutrientes e os nossos alimentos eram muito mais nutritivos. Então, hoje, nós temos alimentos impregnados de agrotóxicos, alimentos com muito menos nutrientes e, às vezes, com radicais livres, que no passado a gente não tinha. A nossa atmosfera mudou, o clima mudou. Então, vivemos em um mundo onde a gente precisa analisar como que é o nosso fator genético, o que que nós estamos comendo, como que nós estamos cuidando do nosso corpo em relação à quantidade de água que eu tomo, quantidade de atividade física que eu faço, quantidade de sono que eu permito para o meu organismo e esses hábitos que são prejudiciais, como o tabagismo, o etilismo, o consumo de outras drogas, a exposição, por exemplo, ao sol sem um protetor solar. Então, existem vários fatores que a gente pode fazer para prevenir o nosso organismo de ter qualquer tipo de câncer. E é aquilo que eu falei em outro momento de um encontro nosso, que é conhecer o nosso corpo. Então, quando eu conheço como é que funciona o meu corpo, seja meu hábito intestinal, meu hábito urinário, meu hábito digestivo, de sono, até quando o nosso sono muda, pode significar que tem alguma coisa de diferente no nosso organismo. Então, a gente tem que estar atento para como é que o nosso corpo está funcionando e a partir daí, quando tem alguma mudança, a gente consegue tomar alguma providência mais rápido. E é muito sério, viu, gente? Sempre olhar os sinais, olhar os sinais de quem trata dos idosos, de quem faz outros tratamentos. Eu só emendei do câncer porque foi dia mundial também, é mais um apanhado assim para a gente fazer, porque muita gente desenvolve várias doenças ao mesmo tempo e muitos idosos também, não só idosos como jovens. Então, é bom a gente ficar atento. E quando a gente bate em alimentação, tem a ver com dieta, nutrição. Quando a gente fala dieta, que a gente recebeu um nutricionista aqui, o médico, não é dieta para o corpinho ficar bonito, é dieta para a pele, para o cabelo, para o bem-estar disso, que ele falou das doenças. Porque quando a gente fala de dieta, ela cetogênica, qual o tipo de dieta for, é o tipo de alimento que você come, que fala, você é o que você come. A gente já tem muito produto industrializado, mas a gente precisa se cuidar, né, doutor? Porque já comendo esses alimentos, já está ruim, né? Imagina não comer correto. Exato. Então, existem várias doenças, a gente precisa ter cuidado. Nossas opções de alimento, elas precisam ser sempre buscando os alimentos menos processados possíveis. Os alimentos mais naturais, né? Então, assim, uma fruta, ela sempre vai ser melhor do que, por exemplo, um biscoito daquela fruta. Porque o biscoito, ele é processado, ele passou por processos químicos e que vão tirar na atualidade e que vão introduzir para o seu corpo compostos químicos que podem gerar radicais livres e é isso que vai criar uma oxidação ali e que pode gerar um tumor numa duplicação celular lá na frente. Então, assim, quanto menos processados são os alimentos, melhor para a nossa saúde. Então, sempre vamos buscar ter a alimentação o mais saudável possível. Isso não significa comer só fruta e verdura, tá? É que a nossa alimentação, quando a gente faz uma dieta rica e balanceada, ou seja, comer coisas diversas, nutrientes diversos e respeitar aquele triângulo de alimentação, né? Daquele triângulo nutricional que tem carboidrato, que tem proteína, que tem vegetais, que tem fibras. Isso tudo deixa o nosso organismo mais saudável. que quando a gente tem acesso a uma gama completa dos nutrientes, a gente enriquece o nosso organismo de nutrientes que nos dá substrato para ter uma saúde melhor. É isso. Obrigada, doutora. Até uma próxima aí, viu? É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Gente, obrigado você que assiste o nosso programa aí. Continua, ainda tem mais. Não deixe de seguir nossas redes sociais, Facebook, Instagram, aqui é o nosso Facebook, nosso Instagram e também o nosso WhatsApp para mandar mensagens, para conversar com a gente, para dar sugestões, convites para a nossa produção. É isso aqui, ó. Esse telefone aqui. Até mais.